Mas a gente deve colocar nos vídeos ou não? Fala rapaziada, estamos aqui na Avenida Ouro para gravar aquele conteúdo que vocês gostam A gente mudou um pouquinho porque a gente postava muito cara causando E agora a gente deu uma diminuída, colocou algo mais controlado, mostrar uns carros diferentes Espero que vocês gostem, não esqueça, esse jet aqui está sendo sorteado, primeiro link na descrição Chegando a 30 mil a gente entrega de graça para alguém, fechou? Mano, vai ter muito carro esportivo, vai ter muito carro de rua, vocês vão gostar, então aumenta o som e bora para o vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Atenção senhoras e senhores, vamos para a foto Atenção Old school ou new school? Passatão contra R8 Cara, essa foi bonita, mano Eu não sei não, velho Talvez eu vá para os carros mais antigos ali, nesse caso Eita porra, isso que é carro Caneco, porra Caneco 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 Oh tia, você é sério que você vai fazer cair? Desculpe É Neve, não é forte, 911? Tava ruim, agora parece que piorou Eita, pega a foto, mostra Ó, usei para cada foto, top A maceragem Você é burro, cara Ó a maceragem lá do Alwanda Cid Se fodeu Quaseada, comenta aí É lindo ver esse tipo de coisa Mas a gente deve colocar nos vídeos ou não Coloquei isso para mostrar como exemplo Se é o tipo de conteúdo que pode dar problema Ou não Então vai lá embaixo Comenta para a gente seguir o canal juntos Ali ó, ô Duby, essa aí eu conheço Aquela Lamborghini Aventadora, não é? Aquela pode ser aventureira, Aventadora não Mas é Aventadora o nome Branco, Pérola, Rosco É a cor que eu quero colocar no Civic Si Vai ficar acelerado tão bonito quanto o Lamborghini Não, nunca nem vi Aí você pegar tipo o Mini É um carro forte É um carro personalizado E não moeu Ele saiu acelerando de boa Deu para ouvir o Ron Pause para a foto Aperte apaixonado Na Audi R8 Eu nunca andei em uma Sei lá, né? Aí ó, o dono de Civic é assim ó Sempre passando o óleo É verdade Olha aquela foto louca Olha aquela foto louca Abusão, caralho Tchau, tchau, tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?